A roda desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página, briga na porta do colégio, pau quebrado, aí, muito focal na dele, Thiago Silvestre, oh piranhão, a bota de frente com aquela mina que a gente me deixou com tesão, bagulha serinha, ela veio no sapatinho e me empurrou, agora é até o chelequinha safada, bate o pé e me relaxa, vai ficar mulherinha quando eu der vale o vadão, vai ficar mulherinha quando eu der vale o vadão, então vai, então vai, então vai, pegando na minha cara, então vai, então vai, então vai, pegando na minha cara, então vai, Desce e rebola a novinha, veste seu, o povo de bandida, pronto, o meu peru, hoje tu vai jogar um A menina tá quebrada, de ponta-ponta, velha massa, papai lança, papai na bala, quando balança, entrega a joga, Ah, trabalho muito com Thiago Silvestre, oh piranhão, a bota de chapa, a bola de chapa, a bola de trança, tem um pico verde balala e costa, acende um do verde da mar, e roada, balança e vacora, E fora de mama, de chapa, a bola de trança, tem um pico verde balala e costa, acende um do verde da mar, e roada, Sabe por quê? Eu falo que é na porta do seu verbo, é porque na faixada é quem a dos que todo desejo, Tu evapora, fome, ignorância, de rafa, picamento, brinquedo, seu cerebronha Tu vem me procurar, tu sabe não ter respeito Vem sentando na minha pinta de jeito, não vai embora, tu não tá a beijar Do que a chuva sempre é a bola na minha cabeça Eu quero que tu venha sentando no peru Depois tu sabe, tu sentaria sem paz Vou apontar de barril, eu tô no barco da sua pinta Eu não quero que a gente vá ver de nada Eu quero que tu venha sentando no peru Depois tu sabe, tu sentaria sem paz Vou apontar de barril, eu não quero mais de medo Depois tu até dentro, aí tu já sabe Ah, trabalho linda, diabo se houvesse naquele filho Ele tem ligado que tá na mídia mesmo Porque tu faz assim, em pena me chamando Sensualiza pra mim, sabe que eu tô gostando Vem pra, vem pra, vem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sensualiza pra mim, sensualiza pra mim Sensualiza pra mim, sensualiza pra mim Esse jeito é que eu gosto Vem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Sensualiza pra mim, sensualiza pra mim Esse jeito é que eu gosto Vem guarda-dim Sabarapoto 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 Vem para fugir do medo que me recita Pra dançar a rada por cima da minha pita Sabarapoto Aquele jeito que me faz alucinar Sabarapoto Ah, me ajuda Vem cumprir a chota na pistola Depois tu pensa na rama na brava Fuma um e curte a onda Trabalha a porta, trabalha a porta, trabalha a porta Aqui é só pra ser amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu gama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu gama, eu sinto muito, tu vai se fuder E dá uma sentada da gelada nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas saber que você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Trabalha a porta, trabalha a porta, trabalha a porta É, os amigos que volta de PT Se não te ver de cor, que ela nem olha pra você Entrei pra cor que agora eu tô de peça De meia, os meus amigos que volta de PT Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou te dar Eu vou te dar de atar Quer me dar buceta, só porque eu tô de peça Te da puceta, só lugar só de pistola Te da puceta, só lugar só de pistola Tchau, tchau, tchau Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 b Só com a palavra, deixa o cabelo com a mão Mudou cá, mudou cá Mudou cá Tua barcelha Tua barcelha Tua barcelha Tua barcelha Tua barcelha Irmã 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 Irmã